Bora! Bora! Hora do show, porra! Ah! Bir! O que você quer, mostrou? Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática. E na história de hoje é o quê? É o quê? Hã? Hã? Vida de técnico 5! Acompanha aí. E na história de hoje, um belo dia de trabalho. Inventário de colocar um firewall na assistência. Ô, Deus do céu! A galera demais no Facebook, na época tinha o Orkut, nas notícias. Aí o patrão falou assim... É, eu vou colocar um firewall pra vocês e o novo rapaz que eu contratei é formado em firewall, tem curso de hacker, tem mais não sei o quê, e eu vou bloquear todo o acesso de vocês. A partir de hoje vocês só vão acessar coisas do trabalho. Cara, eu te juro, aquele firewall não aguentou, sei lá, três dias. O que aconteceu? Aplicaram o firewall, né? Voltaram pra funcionar o firewall. Bloqueou tudo. Cada bancada de cada funcionário tinha como se fosse uma coisa parecida com isso aqui. Só que são uns painelzinhos lá, né? Várias portas. Porta número 1. O que que o cara fez, velho, pra dar o boot na rede? Ele pegou esse cabo e plugou aqui assim, ó. Um 2, ele fechou um loop na rede. Aí, ele falou assim, ó. É o firewall que deu pau. É o firewall que deu pau, deu pau no firewall. E o desgraçado lá, ó. Ele ia lá na bancada e, ó. Fechava o loop na rede, velho. Ele fechava curto. Chegava a switch e tava assim, ó. Piscando igual a doida, velho. Piscando, piscando, travando tudo. Esse firewall não aguentou nem três dias direito. Foi no quarto dia arrancar o firewall. Porque toda vez que eles ligavam o firewall ali lá, fechava curto na rede. Ligavam o cabo de rede direto no hub de novo. Aí já imaginou você... Você cliente, às vezes, é mais leigo. Não entende o que tá acontecendo. Mas já imaginou você pegar uma tomada 110 e enfiar no 110 de novo? Imagina o pipoco vai dar. É a mesma coisa que tá acontecendo dentro da switch. Sim, basicamente. Aí, o que acontece? O bonitão começou a baixar torrent. Quem não baixa o torrent, né? Quem não baixa? Seriada, música, vídeo. O que que o bonitão fez? É esse servidor... Aquela mente diabólica, né? Esse servidor tá muito lotado. Eu tenho que baixar meus torrents. Sabe o que que o cara desgraçado fez, né? Ele apagou os dados do servidor. Apagou drive. Apagou tudo que você imaginar no disco. Ele apagou. O cara apagou os dados do servidor pra guardar torrent, velho. Não. Não, não, não. O cara apagou meus drives por uns três anos. Nossa, eu vou drive lá, velho. Vamos lá, meu Deus do céu. Não, não, não. Ah, que raiva. Aí, pra acabar de finalizar... Aí você vai ter que acompanhar na próxima história. Ai, Deus do céu. O cara apagou os drives do servidor tudo, velho. Apagou todos os dados. Ainda bem que não tinha backup de cliente lá, velho. Senão eu tinha perdido tudo. Realmente trabalhar nessa assistência foi uma aprovação de Deus, velho. Ainda bem que essas coisas não aconteciam com os clientes. Agora os técnicos, mano. É, mano. Não perca o próximo capítulo pra poder entender essa saga, essa história. A gente se vê por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele like, clicar e curtir. E compartilhar. Até mais. Valeu.